E a notícia que eu trago aqui na madrugada é a seguinte, notícia internacional, Maduro vence eleição na Venezuela, mas sofre com a falta de legitimidade no processo, a notícia para você ligado aqui na Urapuru de Passo Fundo. Pois é, o presidente então da Venezuela, Nicolás Maduro, foi reeleito para mais seis anos de mandato, após um dia de votação que teve horário ampliado, denúncias de fraude, tentativa de boicote da oposição e falta de reconhecimento por grande parte da comunidade internacional. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral, Nicolás Maduro obteve 67% dos votos válidos. Até as 23h30 de ontem, os votos de 96% e meio das urnas já haviam sido apuradas. Em segundo lugar ficou o candidato da oposição, Henry Falcón. É isso, com 1,8 milhão de votos ou 21%. Pouco antes do anúncio do resultado da eleição, Falcón declarou que não reconheceria o processo eleitoral de ontem e exigiu a convocação de novas eleições. Está aí então a informação sobre as eleições lá na Venezuela. Desde 2013, quando assumiu o governo, a Venezuela sofreu ondas de protestos violentos que deixaram cerca de 200 mortos e uma derrocada socioeconômica. Seus adversários o acusam de empurrar o país para o abismo, com medidas econômicas disparatas, disparatadas, melhor dizendo, de submeter o povo à fome e de ser um ditador sustentado por militares. É a notícia da Venezuela, então, deu maduro em eleições que estão sendo... que está sendo acusada de falta de legitimidade no processo por alguns. Crise e desconfiança internacional. Notícia e informação para você. Não, 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 não Amém.